Cortei no meio, zumbi! Tensa ainda, mano O bagulho vai ser louco O tempo tá muito estranho Vou esperar ficar mais claro pra poder sair Encontrar arma, encontrar carro Encontrar um lugar Seguro Olha os zumbis ali, volta, volta, volta Não pode me ver, velho Senão eu tô lascado Então vamos esperar ficar melhor o tempo aqui Pra poder sair desse local Onde é que eu vou arrumar um carro, mano? Aqueles caras que Vêm com carro Eles... Eles têm arma, mano Então praticamente é quase impossível Cortei no meio, zumbi! Caraca, moleque! Que louco! Eita, arrancou a cabeça! Peraí! Uh! Meu amigo! Vem cá Oh! Arranquei a cabeça! Caraca! Que top, mano! Olha a cabeça do zumbi Ficou toda bugadaça! Ainda bem que eles têm dinheiro Meu Deus! Vem! Arranquei o braço! Tá vivo? Meu! O duro é enfrentar uma horda, né? Olha isso! Caraca! O bagulho é brabo! Ai, ai, ai! Tá macho! Nenhum deles tem arma? Caraca! Mano, esse é o verdadeiro apocalipse zumbi! Esse é o verdadeiro! Não morreu! Não morreu! Aí, cortou! Cortou o braço! Tá todo bugado! E agora? Eu preciso encontrar um carro, galera! Esses... Esses carros aqui... Oh, já tenho uma ideia! Tenho uma ideia! Caraca, véi! O bacãozão parte... O zumbi no meio! Olha isso! Oh, eu tenho uma ideia! Aí não funciona essas tranqueiras! Deixa eu subir aqui no carro! Oh, tem um airdrop aqui em cima! O que eu vou fazer? Eu vou tentar atiçar os zumbis pra cima dos caras! Eu preciso de uma arma e um carro! Porque a gente tem que encontrar um lugar pra... Pra ficar, velho! Não dá pra ficar com facão no meio da cidade! Será que não tem um carro aqui? Será que eu não encontro um carro funcionando aqui? Às vezes aqui embaixo tem, mano! Se tiver, a gente não... Vamos ver... Ih, tá funcionando! Uou! Muito bem, muito bem! Temos um carro! Sabe que esses carros tudo funcionam? É tudo carro bosta, mano! Vai, isso aqui é mais interessante! Deixa eu ver se ele tá funcionando! Tá, tá! Aí, aí! Vamos naquele... Porque lá a gente vai encontrar a arma! Aí, zumbi! Tem que tomar muito cuidado! Os caras atiram, velho! Encontramos um carro! Muito... Muito perto! Você viu a facãozada no zumbi? Vamos lá! Vamos naquele... Eu vou ter que passar, velho! Voado! Voado! Porque os caras atiram, mano! Uh! Atropelamos um! Atropelamos um! De novo, vamos de novo! Porra! Eles não tão atirando! Aí, começou a atirar! Deve estar atirando zumbi! Mano, é a única maneira de eu pegar a arma! É a única maneira de eu pegar a arma! Uh! Deu certo! Deu certo! Eu não sei por que eles não tão atirando em mim, mano! Será que tem mais um? Morreu geral! Morreu geral! Ah, velho! Bugou o... O drop! Cadê os caras que eu tropelei? Ah, velho! Não acredito! O airdrop bugou! Ah, mano! Eu não acredito, velho! Não acredito, mano! Mod bugado do caramba! Eu atropelei os caras que... Eu vou naquele carro lá, mano! Eu vou naquele carro! O mod... O airdrop bugou! Aquele carro ali, ó! Os caras têm arma! Os caras têm arma! Como é que eu vou pegar a arma deles, mano? Nessa situação, velho! Aqueles pedestres também têm! As bolinhas azuis! Só que eles... Eles são do bem! São do bem, esses caras! Aí, desceram! Desceram! Uou! Ah, eu acho que eu também tiro! Meu Deus! Vou matar ela! Deu bom? A arma aqui! Vamos pegar o carro deles! Muito bem! Bom! Tô com arma agora? Peraí! Deixa eu parar aqui! Parar aqui! Vou matar esse zumbi! Nossa! Deixa eu ver! 30 balas, mano! Bom, pelo menos agora dá pra... Dá pra tentar encontrar uma base, mano! Já tem uma arma, já! Bom, galera! Já tá de noite aqui! Tô avançando com o carro! Eu tive que arrumar outro carro! Que, na verdade, meu jogo fechou! Crashou! Tentar passar por essa ponte! Meu, tá fechado! Meu Deus! Olha! Tem... Tem... Tem soldados aqui! Olha, uma base! Ei! Posso entrar? Olha aí, galera! Olha aí, velho! Tem humanos! Caraca, velho! Ainda bem! Ué, mas olha só aqui no meio! São pessoas humanas! Não, não é não! São zumbis! Loucura, velho! O que tem lá pro fundo? Ué, não são zumbis, velho! Esse é, esse é! Que base maluca é essa? Aqui, outro! Será que eles estão infectados? Olha aí! Será que esse tanque funciona? Eu não sei se é que esses caras estão infectados, velho! Os que estavam sangrando, eu matei! Ah, o tanque tá... Meu Deus! Ih, eles vieram pra cima de mim! Não, e agora? Eu tô sem... Eu perdi aquela arma, velho! Meu Deus, tá subindo! Peraí, peraí, peraí! Peraí, sai, sai! Sobe no tanque! Meu Deus do céu! Agora danou-se! Eu só tenho um facão! Eu só tenho um facão! E fiquei fechado, velho! Caraca, moleque! Caraca, o que que aconteceu aqui? Tá pra subir aqui? Sobe no ônibus, sobe! Ih, tem mais! Tem mais! Tem muito mais! Meu Deus, ela é a maior horda! Sobe aí! Danou-se, velho! Danou-se! Toma! Mano! Galera, já era, velho! Já era pra mim! E agora, o que que eu faço? Ih! Mano, em primeira pessoa é muito... É muito trash, mano! O que que eu vim fazendo nessa ponte, velho? O que que eu vim... Como é que esses zumbis conseguem subir? Como que esses zumbis conseguem subir, velho? Eu vou ter que pular na água ali, mano! Olha isso! Vou ter que pular na água Tem muitos, eu tô sem arma Aquela arma que eu peguei já era, velho Não tô mais com ela Olha isso! Vou tentar pular na água Estão tudo pifados, os carros aqui, velho Nossa, eles viraram zumbis! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Tem muitos zumbis nessa ponte, velho Não, não pulei não! Você vai morrer! E pular aqui, ó Bom, galera Esse vídeo já ficando por aqui O único lugar que eu encontrei pra... Se esconder Tava com zumbis E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!